A cirurgia é inédita aqui dentro do nosso serviço, graças à emenda do deputado Pérez. Ele pensou muito bem, tão importante para nós, nesse estado de um serviço, para avançar em termos de câncer dentro do nosso estado. Esse equipamento, ele possibilita se fazer cirurgias minimamente invasivas em pacientes com câncer ou pacientes com doenças delígnitas, alargantes também. Enfim, o SECOM, ele dá um salto, tanto no diagnóstico, quanto no tratamento de patologias de laríngeos e orofaringe, principalmente. Eu vim constatar a aquisição de equipamentos, de instrumentos, das minhas emendas impositivas. Eu encaminhei e destinei para cá por quase meio milhão de reais. E eu fico muito feliz por estar sendo bem empregada. Hoje, com a ajuda do deputado Pérez, nós estamos realizando esse sonho aqui. Pérez, nós estamos realizando esse sonho aqui. Pérez, nós estamos realizando esse sonho aqui.